Segue no Oriente Médio o conflito armado entre Israel e o grupo Hamas. E o governo brasileiro trabalha com a operação Voltando em Paz de repatriação de brasileiros que estão na zona de confronto. Hoje mais um voo decolou de Tel Aviv, Carol, e deve chegar ao Brasil neste sábado. É, Roberto, mas esta não é a única frente de atuação do governo brasileiro. Na ONU, o Brasil defendeu um cessar-fogo para levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Mas a proposta foi vetada pelos Estados Unidos. Hoje o presidente Lula criticou fortemente os dois lados envolvidos no conflito e pediu paz. Sobre esse assunto a gente fala agora com o repórter Pablo Mundin, direto do Palácio da Alvorada. Olá, Pablo, boa noite. Oi, Carol, boa noite a você, ao Roberto e a você que nos assiste. A guerra entre Israel e Hamas completa duas semanas e já é considerada um dos piores conflitos do Oriente Médio nas últimas décadas. Mais de 5.500 pessoas morreram e 18 mil estão feridas. Hoje, mais um avião da Força Aérea Brasileira saiu do Rio de Janeiro para Israel com previsão de retorno na madrugada de segunda-feira. E outra aeronave da FAB decolou de Tel Aviv ao meio-dia, horário de Brasília, com 66 brasileiros repatriados e três bolivianas, uma mãe com duas filhas. É o oitavo voo e a primeira vez que a operação Voltando em Paz, do governo federal, traz cidadãos de países sul-americanos. Até o momento, 1.201 brasileiros foram resgatados da zona de conflito, além de 44 animais domésticos. Outros voos com brasileiros estão previstos saindo de Israel e Egito. Além da operação de repatriação, o Brasil tem defendido um cessar-fogo e a criação de um corredor humanitário na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito para a passagem de suplementos e de civis. Na presidência temporária do Conselho da Segurança da ONU, o Brasil apresentou uma resolução que chegou a ser aprovada pela maioria do Conselho, mas foi rejeitada pelos Estados Unidos. Mesmo com o veto, a diplomacia brasileira permanece dialogando com os países na busca de alternativas para amenizar o conflito na região. Amanhã, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai participar de uma reunião no Cairo, em Egito. O Brasil será o único país do chamado Sul Global na cúpula que vai reunir representantes de países como Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e países árabes. Mais cedo, ao participar de evento dos 20 anos do Bolsa Família, o presidente Lula voltou a criticar a morte de mulheres, crianças e idosos no conflito. Vamos ver o que disse o presidente. Não é possível tanta irracionalidade, não é possível tanta insanidade que as pessoas façam uma guerra tendo em conta, sabe, de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças que não estão tendo sequer o direito de viver. Então, eu acho que nós precisamos, sabe, propor alto e bom som, em nome da vida das nossas crianças, a gente propor, sabe, a gente propor, sabe, paz. A gente propor a racionalidade de que o amor possa vencer o ódio, de que a gente não resolve o problema com bala, a gente não resolve o problema com foguete, a gente resolve o problema com carinho, é com afeto, é com dedicação, é com solidariedade. 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza, 1.500 crianças que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel, mas também não pediram para que Israel reagisse de forma insana e matasse eles, exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra, aqueles que só querem viver, aqueles que só querem brincar, aqueles que não tiveram o direito de ser criança. O presidente francês Emmanuel Macron, os dois líderes defenderam a libertação imediata de reféns, a criação de um corredor humanitário e maior representatividade e força para as Nações Unidas. Além da escalada do conflito no Oriente Médio, Lula e Macron também falaram sobre o acordo entre o governo venezuelano e a oposição do país, assinado em Barbados essa semana. O presidente francês também manifestou interesse em participar da organização do Tratado de Cooperação Amazônica e confirmou que virá ao Brasil no primeiro semestre do ano que vem. Vamos lembrar que o presidente Lula cumpre agendas no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, após cirurgias no quadril e nos olhos. Hoje, Lula disse que retornará aqui ao Palácio do Planalto já na semana que vem. Eu volto com vocês. Ok, Pablo. Obrigada pelas informações. Pablo Mundim falando com a gente direto do Palácio do Planalto. Obrigado.